Mesmo sem te ver Acho até que estou indo bem Só apareço por assim dizer Não me convendo aparecer Quando quer Quando quer Desenho toda a calçada Acabo giz Tem tijolo de construção Eu rabisco o sol E a chuva apagou Quero que saibas Que me lembro Queria até que pudesses me ver És parte ainda Do que me faz forte Pra ser honesto Só um pouquinho infeliz Tudo bem Tudo bem Tudo bem Lá vem, lá vem Lá vem de novo Acho que estou gostando de alguém E é de ti que não me esquecerei 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 E é de ti que não me esquecerei